E aí galera esperta do YouTube, eu agradeço primeiramente a Deus, a cada um de vocês pelo sucesso em nossos vídeos. Quanto é aproximadamente 5 dividido por 24? Se nós formos dividir aqui 5 por 24, você vai ver que 5 não dá para a gente dividir de forma exata pelo 24. Não dá. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar zero, uma vírgula, e aí nós vamos colocar mais um zero aqui. 50 dividido por 24 dá mais ou menos 2, porque 2 vezes 4 dá 8 e 2 vezes 2 é 4. Aí vão sobrar 2. Se nós quisermos continuar a conta, nós vamos acrescentar um zero. Repare que esse zero não existe aqui. E aí 20 dividido por 24 não dá nenhuma unidade. Então a gente abaixa o zero. Queremos continuar. Vamos colocar um zero que não existe. Aí vai dar 8. 8 vezes 4 é 32, vai 3. 8 vezes 2 é 16, com 3 é 19. Então aqui sobrou 8. Então, ou seja, 50 dividido por 24 dá 0, 208 aproximadamente, e sobram 8. Por isso ficou aqui a letra D. Galera, nós vamos fazer um teste aí, que eu vou postar esses vídeos. Se dá bastante audiência, nós vamos continuar. São questões rápidas e objetivas para estar ajudando quem deseja passar no concurso público. Galera, lá em Números, capítulo 6, versículo 24, está escrito assim. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhe dê a paz. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Galera, entra lá no Facebook, tem um grupo lá que nós criamos, Matemática Boa. Pede para se inscrever lá que nós vamos liberar o seu acesso. Tchau. Tchau.